É bons papos, bons papos Ei, para moço, não pode bater no velho não Ei, o estatuto do idoso, por favor O que vai ser essa menino? Para esse telefone aí, desliga aí, desliga aí Tá ficando doido? Ó rapaz, tem um troglodita batendo no idoso, tem que chamar o estatuto do idoso, não pode Que estatuto do idoso menino? Você orienta aí, eu tô treinando Treinando o que? Pra apanhar? Treinando boxe Treinando boxe com o melhor lutador do mundo aí, campeão do mundo Gidel Soliveira Maior o quê? Maior lutador do mundo Eu chamei ele de troglodita Acho que deu ruim pra mim Faz porrada nele aqui Gidel, pra ele aprender Eu vou no banheiro e fui Rapaz, senta aí Gidel, senta aí mano Pai Ô pai É meu professor, meu treinador rapaz Paiê Diga Pei do mela Mela Então lascou Vai no banheiro, se limpar Se lascou Olha o tamanho do braço do rapaz, suba aí pra tu ver, vá Calma que eu tô limpando Eu vou até tomar uma água, o negócio tá feio Rapaz Mojo, desculpa, tá? Prazer, tudo bom? É nóis Tamo junto As medalhas do ONU Campeão mundial militar Qual medalha? Aquela que tá atrás do braço dele ou o tamanho dos braços do ONU? Ô Gidel, foi campeão militar né véi? Foi campeão mundial em 2011 Representando as Forças Armadas, a Marina do Brasil Jogos Mundiais Militares, foi o quinto jogo E agora tu tá lutando profissional? É Não, não, agora eu tô fora de atividade porque eu sofri algumas lesões e aí tive que parar Mas tá dando aula? Tô correndo atrás agora dando aula né? Ah Pois é, eu contratei o personal treino Jodelson Bota logo pra lascar Contrato logo o melhor Porque tem um tal de Um tal de Tragédia Tá querendo me dar umas porradas Aí eu disse ó Tragédia vai me dar porrada porra nenhuma Aí eu comecei a aprender boxe Porque esse Tragédia vem me dar porrada Lembra da Tragédia que nós fizemos a pegadinha? Aquele que a gente correu? É Aí eu vou dar porrada em Tragédia Ele vem assim ó Tô armado pra aprender como campeão mundial rapaz Então ó, você trata bem meu pai tá? Surpresa Tá em boas mãos Você tem técnicas pra dar treinamento pra idoso então né? Isso que eu respeito Seu pai não é idoso Seu pai é um rapaz jovem Seu pai só tá com 69 né? 69 não é idoso 69 é até bom né? 69 é a melhor idade que a gente fez né? O esporte é pra tudo Todas as idades Todas as idades? Aí tá tranquilo Depende da intensidade do trabalho Porque o cara diz assim Ô Tom Tu já fez 69 Rapaz eu faço 69 desde moleque Agora que eu completei de verdade Mas eu faço 69 desde moleque Meu Deus Ô Gideus E agora cara Tua meta é melhorar nas lesões E voltar a lutar profissional mesmo assim? É Vamos ver a A princípio Não tem como voltar As atividades hoje Hoje o que eu quero mais Foram 16 anos Tu tá com quantos anos? Tô com 38 né? Tá velho também Foram 16 anos Tá velho Viajando Competindo a nível nacional Internacional Então hoje o meu objetivo maior é Passar experiência mesmo pra nova geração Entendeu? Então pode contratar você como consultor É pra você dar técnicas lá Ensinar, orientar Você viu Tu achava que eu tava brigando com ele Eu tava treinando Se ele lesionar Tava batendo daquele jeito Imagina esse homem bom Cruz que ele era Tava batendo Tava só abrindo pra bater nas mãos dele Ah mas o barulho era grande pai Trazia umas porradas forte É porque comigo a porrada é assim meu filho Rapaz é assim Mexe comigo que eu chamo meu pai Gidelcio Eu acho que o mais legal desse negócio do esporte é que Não tem distinção né? Você pode ser rico Pode ser pobre Pode ser qualquer coisa Com certeza Que o importante é praticar esporte né? Com certeza Esporte é vida Esporte é saúde né? O nosso espírito se sente renovado a cada dia que você pratica uma atividade né? Principalmente por benefício próprio né? Coisa saudável né? Saudável Ver se você tá trabalhando Aquela dificuldade estressado com o patrão Corre ali corre aqui Quando você vai pra aula você libera tudo Um saco de pancada Um trabalho técnico de manobra Que você acabou de fazer aqui do manobra comigo Então é maravilhoso o esporte O esporte é tudo Tá Eu na realidade cara Eu queria assim Eu sou doido pra dar porrada em cara grande Por isso que eu te chamei pra dar aula aí Porque eu quero aprender pra dar porrada em você mesmo entendeu? É Depois nós troca umas porradas Valeu vai ser um prazer Porrada mesmo Você podia colocar a mamãe nesse esporte também pai Pra quem? Ela pra quebrar prato e começar a bater no saco de pancada lá Pô Esse negócio de pobre e rico Você sabe que As pessoas ainda tem muito preconceito com isso Com certeza Inclusive eu fiz uma poesia do Cordel Que fala O preconceito entre o rico e o pobre O preconceito tá no modo de falar A quem dirigir o comentário É uma forma de criticar Ou chamar o outro de otário E nessa poesia eu vou decramar Que o rico e o pobre Não tem diferença só de honorário O rico jogando bilhar é elegante Já o pobre jogando bilhar é viciado Um rico com uniforme é um general atuante Já o pobre de uniforme é um empregado Se um rico tem as unhas pintadas é um homem elegante Pobre com as unhas pintadas Sem dúvida é viado Rico com uma pistola armado é precavido Já o pobre com pistola é assaltante Rico com maleta é executivo Pobre com maleta é traficante Rico de motorista é milionário Pobre de motorista é preso e meliante Rico de bermuda é turista Pobre de bermuda é pescador Quando se vê um rico correndo é esportista Um pobre correndo é ladrão e de carteira é batedor Rico lendo jornal é intelectual ou economista Já o pobre lendo jornal é de emprego a procurador Rico que bebe muito é degustador Pobre que bebe muito é cachaceiro Rico vestido de branco é um doutor Pobre vestido de branco é padeiro Rico em um prostíbulo foi procurar prazer e amor Rico é um pobre e um prostíbulo é raparigueiro Rico só se lasca A gente se lasca Já nasceu pobre e é lascado Tudo é diferente A vida do pobre é a vida do rico Mas na hora do pega pra capar Ali não tem desigualdade Ali não tem desigualdade O esporte iguala as pessoas É isso aí Quebra os preconceitos Quero as barreiras O ringue o negócio se acerta Tá todo mundo igual Meu irmão, muito obrigado por você ter vindo aqui É um prazer aí Vamos marcar outras aulas Tá certo? Marcar outras aulas Mas depois Porque agora vai começar o Bom de Papo É porque eu quero dar umas porradas do meu compadre Rocine mesmo Tá bom Quero juntar ele na porrada Então vai começar o Bom de Papo Vamos assistir Um dia eu quero ver você lá Carretinho Valeu Olá, uma ótima tarde pra você Tá o novo programa mais bom de Papo do Brasil Aqui pela TV Tribuna SBT Para todo o Espírito Santo E a gente vai receber hoje aqui no programa Um cara que se diz bonitão É, ele se diz bonitão Porque ele é simplesmente O cara mais modificado do planeta É o homem mais tatuado do mundo Victor Peralta Vem cá Victor Oi Rocine Tudo bem cara? Beleza cara? Prazer em recebê-lo Dá uma viradinha aqui Só pro pessoal de casa ver Que coisa cara O cara tem tatuagem em tudo que é lugar velho E aí tem A gente vai mostrar uma tatuagem aqui Que ele tem uma bandeira do Brasil aqui perto do peito Victor, você se considera o cara mais bonito do planeta Eu acho Minha mãe falava de pequeno Que ele é o mais bonito Minha mãe não é mentirosa não É né? É Então a gente vai pedir aqui pro pessoal Ir nas redes sociais aqui do programa E dizer quem é mais bonito Eu ou você Você acha que quem vai ganhar? Tá f*** cara É? Já ganhei É meu Vamos ver Então você vai colocando aí na rede social do Bom de Papo Quem é mais bonito? O Rocine ou o Vitor? Coloca aí No final do programa a gente vai dar esse resultado É eu Senta lá Vitor Isso é isso Cara que coisa mano Vitor Eu tenho uma tatuagem Eu sou um cara tatuado Já te mostrei a minha tatuagem né? Bonita Tuto É que eu fiz a tatuagem do cara que eu Assim que eu considero o cara que me sustenta O cara que também compartilha a minha mulher comigo Que legal Eu sou corno de mim mesmo né? Eu tenho um problema com esse negócio Com esse negócio Mas assim Eu fiz a tatuagem Eu estou com 52 anos Eu fiz a tatuagem com Quer dizer Vou fazer 50 Já fiz 52 né? É É Mas eu Eu tenho um problema O seguinte Que eu só fiz a tatuagem com 47, 48 anos Não 49 anos eu fiz a tatuagem Você começou com quantos anos? Qual foi a primeira tatuagem? A primeira tatuagem que eu fiz foi aos 13 anos Terça-feira estou cumpriendo o aniversário de 48 Ou seja que 35 anos atrás Então você fez com 13 anos? Fez lá no Uruguai Você morava no Uruguai Sim, sim E você disse que morou no Brasil né? Eu moro no Brasil sim Em Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Florianópolis Tenho um filho brasileiro Gabriel Ele mora em Canas Vieiras Inglês Florianópolis na zona de ingleses Ah tá Ao norte da ilha E você começou a ser tatuador no Brasil? No Brasil sim em Florianópolis Com meu irmão aí Marcelo Trilha Muito amigo meu Aí lá você começou a profissão de tatuador Ele foi meu mestre Você já fez? Você mesmo se fez? Eu já fiz vários Várias tatuagens de você mesmo? Sim, sim Lógico Mas quem mais tatuou você? Quem foi a pessoa que mais tatuou? Vai, muitos Mais de 70 pessoas fizeram tatuagem em mim Assim que é difícil Lembrar bem quem foi que eu mais fiz Mas tem tatuagem feita por artistas de todo mundo Do mundo inteiro Tem muito artista Você se identifica? Vai em evento e gosta do cara? E ainda tem espaço para tatuar em algum lugar aí? Tem a palma da mão A planta do pé O saco que é ruim para tatuar Mais um Tá tatuado Você tá louco, cara? Eu não quero ver não Essas partes aí Você pode ficar para você Guarda para você Vamos ver quanto aguenta Agora, o olho, cara Como é que você fez isso? O olho, Victor? Isso não correr o risco de ficar cego, não? Isso foi feito aqui em Rio de Janeiro É... É... Faz uns... Oito... Siete anos Você não ficou com medo de fazer isso não, cara? Não, não Não tinha medo Porque não é igual a tatuagem Não é igual a tatuagem Não é com agulha É... Eu só vejo a você a metade preta e a metade verde Só isso Aí você pintou um lado preto e outro verde Claro Então, em gergo assim Você a metade preta e a outra metade verde E essas estrelas na testa, essas estrelas aí? Ah... Como é que você colocou isso? Isso é... E você em qualquer momento vai ter elas Por causa do sócio esse que come a sua... Ah, com a minha mulher Claro Então... Chifre Chifre Você não tem chifre, eu tenho chifre Você tem estrela na testa, não? Claro É cósmica É silicone São implantes de silicone Subdermal Implantes de silicone, silicone de estrela Você faz um corte aqui com misturi Ah... Você faz um bolso Bota a peça dentro e depois costura Isso foi feito por um tatuador também? É como fazer carne recheada Agora depois... A gente vai no intervalo Logo depois do intervalo A gente vai saber de outras tatuagens que o Vitor tem E tem uma que é muito inusitada, cara Eu não sei nem se eu vou Porque se eu posso contar aqui E se o Vitor pode contar A gente vai contar depois Depois do intervalo A gente vai ali rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta Olá, acabei de chegar em uma das lojas da CS Multimarcas A loja do Shopping Boulevard A loja que me veste E você vai ver comigo Tudo que tem de bom A começar pelo atendimento Na CS Multimarcas Além do bom atendimento Você encontra marcas famosas Como Vidbula, Reserva, La Máfia, Pitbull, Morena Rosa, La Bela Máfia, Lança Perfume e muitas outras Aqui você encontra as melhores marcas masculinas e femininas pelo melhor preço nas 5 lojas Shopping Boulevard, Bela Aurora, Campo Grande, Marcílio de Noronha e Santa Mônica CS Multimarcas Aqui até o Tonho fica mais bonito Acunha, menino! Legal, de volta no programa mais bom de papo do Brasil E hoje o programa mais bom de papo do Brasil Simplesmente recebendo o cara mais tatuado do planeta O mais modificado do planeta Porque ele falou que tem um cara que é mais tatuado do que ele Que é o mais tatuado do mundo Um australiano Um australiano que tatuou em cima da tatuagem Então ele era tatuado 200% 200% O cara que era loiro, agora ficou preto Esse é louco mesmo Se o cara olhar pra você e acha que você é louco Ele é mais louco que você É verdade Vitor, agora eu vou tomar um café cafuso aqui com você Que é o nosso café, o melhor café aqui do Espírito Santo O Espírito Santo Você já teve quantas vezes aqui no Espírito Santo? Eu já vi... Essa é a quarta vez que eu venho pra aqui Ah... Vou fazer um brinde aqui com o nosso café cafuso A gente vai no Papo de Rua com o Tonho dos Coros Enquanto eu e o Vitor vamos saboreando o café cafuso aqui Bom, hein? Na Argentina tem muito café bom também, né? Aham... Então esse é bom O Vitor mora em Buenos Aires, né? É uruguaio, mas mora em Buenos Aires E a gente vai num pequeno intervalo não A gente vai no Papo de Rua Tonho dos Coros Foi fazer um Papo de Rua sobre tatuagem Vamos ver o que é que deu esse Papo de Rua com o Tonho dos Coros Vamos lá Pra ficar melhor, põe cafuso nisso Papo de Rua A Cunha, menino Eita, rapaz, hoje o Papo de Rua é sobre tatuagem Quem tu tatuaria em tu? Vamos ver aqui na rua se as pessoas tem tatuagem Qual é o lugar mais escondido que elas tem a tatuagem Você tem tatuagem? Não Você não faria uma tatuagem não? Não faria Eu também Se você fizesse uma tatuagem, você fazia uma tatuagem de que ou de quem? O nome da minha mãe O nome da sua mãe Aonde? Costela Na Costela Isso Só? Só E o nome do seu marido, namorado, você não fazia não? Não Só da mãe mesmo Só da mãe Porque mãe é pra sempre Mãe é pra sempre Marido pode virar ex? Pode Como é seu nome? Alciara Alciana, você é uma pessoa que gosta de tatuagem Tô vendo aqui, você tem várias tatuagens É um gatinho? É um panda vermelho Um panda vermelho Isso Aí tem flor, tem borboleta É uma tatuagem meio oriental Uma dádiva dos ninjas É, tem um negócio aqui Tem um falcão Aqui, mostra aqui o falcão aqui, por favor Caramba, bonito o falcão aqui com uma caveira Você só tem essas aí ou tem mais? Não, são cinco o todo Só no braço, só nesse braço Não, tem nas costas Ah, aqui nas costas Mostra aqui, filha aqui, por favor Mostra aqui, tem uma aqui nas costas Essa das costas é o que? É uma guerreira Uma guerreira, né? Por que você gosta tanto de tatuagem? Ah, é uma coisa pessoal Isso Isso Bacana E eu mudei E eu mudei e fiz uma mudança radical Não pensei duas vezes Sempre tive o sonho de pintar de vermelho Fui lá e pintei, sem pensar Isso, se sente bem assim Se sente bonito e pronto É, foi um impacto para a galera, né? Para os amigos, para a família Meu marido ficou, uau! Eu também pintei o meu cabelo Pintei de azul, ó É bicha Como? Praxedes What? É nome de remédio, é? Não, nome grego Nome grego? Praxedes? É Caramba Praxedes, você tem coragem de tatuar o seu nome em você? Não Não? Nenhum tipo de tatuagem você tem coragem de fazer? Nenhum tipo Porque tem uns caras que tem tatuagem até em lugar que só eles vêem Só eles vêem, é E você tem coragem não? Não Nem num lugar que assim, no braço, no peito? Não Mas por que? Porque não Eu não tenho nada contra de quem escreve Pode virar até um jornal, eu não tô nem aí, não sou contra Mas eu não faço no meu não Nem praxedes? Não Nem praxedes Também um nome desse eu não tatuar também não Me diga uma coisa, vocês tem tatuagem, você e seu marido Você pode afastar um pouquinho aqui pra ver a sua? Pode, aham Para sempre com você, isso quer dizer o que pra você? Significa assim, amizade né? Amizade, pessoas que marcam a vida da gente As minhas tatuagens significam né? Você tem mais de uma? Tenho, tenho várias tatuagens, tem essa aqui Tenho, tem o nome do meu noivo nas costas E ele tem o meu na costela Ah, você tem o nome dele Ah E se o namoro acabar? Não acaba não, o nosso não acaba não Acaba não? O meu foi depois dos 18 anos Você, você já tem vontade de fazer? Uhum É muito fã desse tom de escuro né? Pra ter uma tatuagem dele aí Aí eu digo, mas é ele que me sustenta É ele que até pega a minha mulher Legal Bem louco Eu sou cor de mim mesmo A tatuagem faz parte da vida da gente? Faz, faz É coisas que passam na vida da gente que é marcar né? Então eu, pra mim significa isso São coisas boas Mas eu gostei de vocês terem tatuado vocês O nome de cada um no corpo aí É, isso é bom É uma prova de amor né? Quer dizer que se acabar, taja preta Se acabar, taja preta Taja preta Essas são as pessoas tatuadas que a gente encontrou aqui na rua E os tatuados e os não tatuados também Eu estou aqui na da casa financeira pra te dar uma super dica pra você Que precisa de um empréstimo pessoal da casa e quer agilizar o seu atendimento É o empréstimo online da casa financeira Basta acessar da casa.com.br barra empréstimo online Após finalizar a simulação Um dos atendentes da loja vai entrar em contato para agendar com você Não perca tempo e acesse agora do seu computador, tablet ou celular Acesse da casa.com.br barra empréstimo online E faça sua simulação agora É a da casa financeira modernizando o atendimento Para facilitar ainda mais a sua vida Mais crédito, mais confiança É isso ai Tony, o papo de rua com Tony dos Coros A gente voltando aqui com o homem mais modificado do mundo, o Vitor As modificações dele a gente já falou do olho, já falou do chifre As estrelas que ele tem na testa que são chifres em forma de estrelas E dá para falar da escarificação também Esses cortes como tem aqui, como tem aqui na perna Ah, porque você abriu o Vitor Claro, olha aqui Vê isso aqui Essa figura era um tatuagem preto E com bisturi E tiraram a pele E deixaram a forma, não? A forma do desenho Esse daqui também Os raios daqui da cara também Esses Ah, aqui atrás você tem também Tem implante também Agora que eu vi E tem uns escondidos também Não quero ver Essa parte ai Vitor, você pode guardar para você Para sua esposa Para as mulheres que tem relacionamento com você Eu estou fora, não quero ver Tá bom, melhor ai Não quero ver, não quero ver Tem coisas que a gente não precisa ver Agora os dentes Vitor As dentes tem capa Capa de prata? Não, cromo Cromo É material que usam para fazer as moedas É bem resistente Limaram Você revestiu todos os dentes? Claro, sim Limaram os dentes Os meus dentes que eu tinha E aí botamos isso Agora não tem osso que se resista Como tudo Carne, osso Agora tem um detalhe Você falou que você tinha no Zé Sem Osso Sabe o que é o Zé Sem Osso, né? É O Zé Sem Osso é o negócio que você falou ai Que você tinha tatuagem Aham É Aquele negócio que você usa ai O seu Meu, ele sempre cai ai No Zé Sem Osso Tem um tatuador amigo meu aqui É Ele fez uma Ele disse que fez uma tatuagem O nome de uma namorada Uma mulher dele E aí ele separou Aham Aí pra ele modificar o nome dela Aham Foi difícil, né? Porque como é que a outra mulher ia querer ele se você tinha o nome? Aham Você... Lá no negócio você não botou o nome de mulher não? Não, não Eu tenho... Tenho um dois Una pá Sabe essa pá? Una pá E um coração E um coração Ele gosta de escavar E um coração Ele gosta de escavar É Chupa la coração Esse cara é doido, velho É muito louco Agora Vitor Eu sei que você esteve no Espírito Santo quatro vezes que você falou Essa é a quarta vez que veio aqui É a quarta vez que você veio aqui Você participou do evento do Edinho Aham É a sexta expo tatu, né? É a sexta, sim Que aconteceu no Shopping Boulevard, né? E aí... Ah, bosta a língua O pessoal tá pedindo Caramba, a língua do Vitor Caraca, meu irmão Salvou meu matrimônio É? Salvou meu matrimônio 20 anos de casado Imagina É porque aí o negócio já não funciona mais, né? Ah, claro, tem problemas Mais ou menos E a língua E a língua é como se fosse duas línguas, né? É claro E como é que você fez isso aí, cara? Você mandou cortar, velho? Claro Você mesmo cortou? Com a Tramontina Ainda fez o mexando a Tramontina aqui, ó Comendo dulce de leite com Tramontina Agora é o seguinte Eu soube que você veio... A primeira vez que você veio em Vitória Você foi em Vila Velha e conheceu o Convento da Penha Fui ao convento lá da Penha E se apaixonou, achou bonito lá Eu gostei muito A vista, né? Aquela montanha Eu caminhei, caminhei bastante pra lá em cima Para descer, descer caminhando Eu soube que você tatuou o Convento da Penha Sim, eu fiz na bunda porque tem forma de montanha, né? Então eu voltei aqui Você fez aí nas nádegas, na bunda? Sim, sim O Convento da Penha na bunda Sim A forma, não? A forma da montanha Por quê? Porque a bunda é sagrada também? É sagrada também É? Lógico É sagrada de verdade? Óbvio, óbvio Mas você fez por cada forma da montanha Claro Com todo o respeito Não, não Tenho feito o Convento e tem escrito Espírito Santo Ah, tem escrito Espírito Santo? Sim Eu não quero ver Não, não quero ver Pode ficar à vontade Ninguém vai querer ver isso aí Isso aí também é muito íntimo Depois mando foto pra você postar aí na mídia O Vitor é realmente uma figura, cara E assim, o Brasil, o que mais te encanta no Brasil? Além das mulheres As praias Você tem um filho brasileiro, né? Eu tenho um filho brasileiro As praias A comida Muito bom A gente A gente, o povo Muita gente fina aqui E como você morou aqui, você fala português bem, né, cara? Alguma coisa Um pouquinho Fala bem o português É um negócio Obrigado Tem que melhorar Seu filho é tatuado? Ele tem já uns 5 tatuagens Mas eu fiz o primeiro dele aos 18 anos Eu tenho outro filho que é uruguai Que também Sua primeira tatuagem Fiz eu aos 18 anos Para não ter briga com as mães dele, né? Mas o maior que tem 25 anos Janis É o nome dele Ele está bastante, bastante tatuado Já os dois braços, as pernas, o peito Você acha que ele vai na mesma linha? Vai querer ser? Não, não, não Ele não vai por esse lado Ele estuda, trabalha Mas gosta de tatu E o mais pequeno que o brasileiro já vai por aqui Acho que o quinto já tem 5 tatuagens Ele gosta muito Muito legal Queria agradecer o Edinho, né? Que é o Edinho Tatu Que trouxe o Vitor até aqui Mandou trazer o Vitor até aqui Pra gente bater esse papo com o Vitor Queria agradecer a você Desejar sucesso na tua vida Você é um cara bacana, bem humorado Acho que o mais importante da vida É ser bem humorado, né? E você tem esse humor Assim, que é seu mesmo É uma coisa muito legal E parabéns Porque a gente faz o que gosta Você gosta de ser todo tatuado Você é todo tatuado É assim mesmo Muito obrigado, Rossini Um prazer conhecê-lo Sucesso pra você, meu irmão Prazer conhecê-lo, tá? Obrigado a você E você de casa Fica com muita sorte Saúde, sonhos, sucesso E sorriso sempre Muito obrigado pela audiência Aqui aplaudir o Vitor Que é realmente uma coisa sensacional O cara é louco, cara Maravilhoso Bom de Papo terminou E você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista pegadinha Tá na rua e é legal Um programa de verdade Com humor e alto astral É Bom de Papo, Bom de Papo Entrevistas alto astral É Bom de Papo, Bom de Papo Um time bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.